Em 23 de outubro de 1940, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, nascia uma lenda do futebol, Edson Arantes do Nascimento, ou mais conhecido como Pelé. Filho de João Ramos do Nascimento e de Celeste Arantes do Nascimento, Edson aos 4 anos de idade se muda para a cidade de Bauru, no interior da Grande São Paulo. Nessa época, ele era muito chamado pelos familiares de Dico. Por influência do próprio pai, que também já foi jogador de futebol por coincidência, Edson, ou Dico, sempre teve uma paixão pelo futebol. Tanto é que ele começou a fazer parte de times de garotos que jogavam sempre pelas ruas de Bauru. Nas partidas, ele sempre gostava de atuar no gol, inspirado pelo goleiro José Lino da Conceição Faustino, mais conhecido como Bilé, ex-companheiro de time de seu pai no Vasco de São Lourenço, em Minas Gerais. Foi do mesmo apelido do goleiro no qual ele se inspirava que Dico passou a ser chamado de Pelé. Mas para sua tristeza, seu pai, Dondinho, tinha se lesionado e não estava mais em condições de jogar futebol. E por isso, a família estava passando por umas situações bem difíceis. Por causa disso, Pelé começou a trabalhar com o intuito de ajudar a própria família. Destaque dos jogos de rua, Pelé começou a jogar em clubes amadores da cidade na qual ele morava. Clubes como o Sete de Setembro, São Paulinho, Ameriquinha, entre outros. Mas, para a sorte daquele garoto, aos 11 anos de idade, ele foi descoberto pelo técnico Valdemar de Brito e ao mesmo tempo convidado para jogar no time que o técnico estava formando, o Clube Atlético de Bauru. Mas essa contratação não durou por muito tempo. Depois que Valdemar de Brito viu o grande talento do pequeno Pelé, ele decidiu levá-lo para fazer um teste no time do Santos. E aí, depois de impressionar a todos no teste, Pelé assina o seu primeiro contrato com o time profissional do Santos Futebol Clube. Foi aí que, em 7 de setembro de 1956, com apenas 15 anos, Pelé estreia com a camisa do Santos Futebol Clube. A partida era entre Santos e Corinthians de Santo André. E nessa partida, Pelé teve um ótimo desempenho e conseguiu marcar o seu primeiro gol no segundo tempo. Já na temporada seguinte, no ano de 1957, os jogadores do Santos deram uma oportunidade para que Pelé pudesse jogar entre os titulares. E com isso, aos 16 anos, Pelé não decepcionou e concluiu a temporada sendo o grande artilheiro da Liga.